Que no Remi pode gostar, tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar Ô, novinha, eu quero te ver contente, não abandona um monte da gente Que no Remi pode gostar, tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar Ô, novinha, eu quero te ver contente, vinha aqui na favela pra sentar Que no Remi pode gostar, tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar Pra sentar, sentar no grau Que no Remi pode gostar, tu tem moral, vinha aqui na favela pra sentar Ô, novinha, eu quero te ver contente, não abandona um monte da gente Que no Remi pode gostar, tu tem moral Que no Remi pode gostar, novinha, eu quero te ver contente machenida Atenção Vim aqui na favela 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 Vim aqui na favela